Antes da gente falar da semana cheia, do Gabriel Menino, mais uma vez ele entrou, cara ele tá um jogador completamente maduro, ele tá sabendo segurar, ele tá sabendo distribuir, voltar, recuperar, atacar, ele tá se transformando em um monstrinho. Eu acho que o Abel vai fazer com ele o que fez com o Zé Rafael, que pra mim foi o melhor jogador em campo do Palmeiras. O Zé Rafael foi senhor absoluto do meio campo, um absurdo, desarmou, desarmou no nosso campo de defesa, sob teu domínio da bola, não saiu dando bicão, tocava de lado, se apresentava pra receber, acalmava o jogo, orientava, ele já passou a entender a importância dele, hoje ele já orienta, ele tá meio que virando um maestro, um líder dentro de campo. O crescimento do Zé Rafael é um negócio absurdo. Ele que vem jogando bem desde 18 com o Felipão, mas sempre foi o patinho feio pra torcida. Ele jogou bem em 19, ele jogou bem em 20, aí de 20 pra cá ele vem jogando muito bem. Aí ele subiu um patamar, há de se ressaltar isso, mas ele já jogava bem. A questão do Zé Rafael é que a gente esperava um Zé Rafael, um meio ofensivo, que o Palmeiras não teve há muito tempo, a gente sempre falava do meio ofensivo. Nós tivemos ali em 16 o Moisés, que jogou muita bola, mas a gente sempre falava do tal do 10. E ele veio, ele era o 10 do Bahia, como o Lucas Lima era o 10 do Santos. O Lucas Lima, sim, um 10 de ofício. O Zé Rafael, desde que chegou no Palmeiras, ele nunca jogou de 10. Ele foi puxado pra ser volante, pra saída de bola. E aí ele aprendeu a ser um marcador também incansável, implacável, com tempo de bola. E falando tempo de bola, só um parênteses. Que coisa linda que é aquele carrinho do Murilo. Que tempo de bola perfeito. Depois a gente pode falar do Murilo também, que é outro monstro. Mas voltando pro Zé Rafael, e aí ele se concretiza, cara. No momento em que aparecem 2x10 no Palmeiras, o Rafael Veiga tem um crescimento absurdo também, junto com o Zé Rafael, ao mesmo tempo. Ele ganha do lado dele o Danilo. O moleque começa a tomar conta do meio campo e voltou a jogar muito bem, se apresentou muito nesse jogo. E aí ele vira um titular absoluto, incontestável e primordial pro esquema do Palmeiras. Mas pra mim, ele foi o melhor em campo do Palmeiras. Eu não sei você, mais uma vez, lá de dentro do gramado, você obviamente tem melhor visão. Mas para mim, ele é um titular ideal. E aí? E aí? E aí?